Mais uma vez, mais um ano, né, que no ano passado já fizemos três audiências públicas sobre a planta e agora esse ano é a primeira. Mas o projeto é o mesmo, pedi até na minha fala, né, encarecidamente aos nobres vereadores para que aprovem o projeto. Por quê? Nós precisamos fazer com que a nossa cidade cresça. E nós precisamos entender, tanto eles como vereadores e a população, que a planta genérica, ela não é para aumento de IPTU apenas. Ela é para regularizar. E, claro, é uma planta moderna, uma planta diferente, que é agora por zona. E isso faz com que nós conseguimos abrir, com que as pessoas venham investindo no nosso município. Nós já temos vários loteamentos que estavam fora da zona urbana. Foi aprovada a lei aumentando o limite da zona urbana, só que, porém, nós não temos a planta genérica. Então, nós não temos como. O prefeito, ele não pode inventar valores. Ele precisa que uma lei seja aprovada com esses valores. Então, nós precisamos que essa lei seja aprovada. Ela é uma lei que só vai ter validade no ano seguinte. Então, nós estamos aí, desde 2021, tentando fazer com que esse projeto seja aprovado. E, para que agora, se ela for, ela vai ter validade em 2024. E, com isso, nós vamos conseguir fazer com que regularizar a situação de vários setores já que estavam fora da zona urbana, que agora estão presentes. Então, nós temos a cobrança de alguns municípios, inclusive, estavam presentes aqui na audiência, porque eles precisam regularizar o imóvel. E regularizando o imóvel, isso traz bem feitoria para o município. Por quê? É um cadastro imobiliário, é uma arrecadação que vai aumentar, e, com isso, é recurso próprio. Então, é recurso que fica no município. E a gente precisa fazer com que o nosso município cresça. Ele já está crescendo. A demanda de casas aqui são muito grandes. Então, a gente precisa fazer e dar essa oportunidade para as pessoas investirem no nosso município. Bom, vice-prefeita, a senhora, como fazendo parte da gestão, é importante perguntar o que a senhora acha que, desde 2021, esse projeto acabou não passando aqui pela Casa de Vereadores. Eu fico triste, como gestora. A gente fica triste porque, infelizmente, talvez falte um entendimento. E a gestão, nós sempre nos colocamos à disposição. Nós temos a assessoria tributária, que, através do Antônio, ele sempre está aí à disposição. Já atendeu várias vezes. Mas o que eu fico mais triste é ver que, na audiência pública, eles não comparecem. Então, é uma oportunidade de estar aqui, explicando as suas dúvidas, tirando as dúvidas, explicando, tentando entender, se não entenderam ainda, o projeto. E, claro, estar aqui à frente da população para também responder à população. Acho que nós, gestores, nós somos figuras públicas, que fomos lá, colocamos o nome à disposição para ser votado, a gente precisa estar à frente da população. A gente precisa, como diz o ditado, dar a cara à tapa. Estar aqui, responder aos questionamentos e tirar as dúvidas necessárias. Então, assim, eu fico triste, porque, às vezes, parece que não há vontade por parte do Legislativo. E a gente precisa, né? Quem vota uma lei é o Legislativo. O Executivo, ele encaminha o projeto. E é o que nós estamos fazendo. E isso, claro, como a gente falou, é uma coisa que antigamente não tinha, né? É novo, é a partir de 2018 que isso aconteceu. E fizemos essa primeira planta e agora é uma planta melhor, porque a gente já pensando na expansão urbana do nosso município. Então, a gente precisa fazer com que os vereadores entendam isso e ajudem a fazer com que o nosso município cresça. Traduzindo, não é um projeto da gestão, é um projeto para a população, para beneficiar a população aqui do nosso município. Sim, exatamente. É para beneficiar a população. Por quê? Por que vai beneficiar? Porque nós vamos igualar, né? Já tiveram vários questionamentos. O meu vizinho, por que o meu vizinho paga mais, o valor é maior do que o meu? Porque não existe um parâmetro, né? Não existe um parâmetro legal, vamos dizer assim. E com a planta, agora, a gente vai regularizar isso. por ela ser por setor. Então, assim, a Avenida 7 de Setembro, os centros, os bairros, então ela vai ser, ela está desmembrada por essas zonas, que daí sim vai dar um parâmetro legal e uma segurança também para o setor de tributos, né? Porque antigamente se colocava o valor que quisia. Hoje não, hoje tem essa lei que vai regulamentar. E aí, pensando nessa expansão, nós temos vários loteamentos aí ao redor do município e temos mais interessados, porém, sem a lei, não tem como o prefeito inventar um valor. Ele precisa ter a lei aprovada e esse parâmetro justo para ser justo com a população, na verdade. E após essa audiência de hoje, a senhora acredita que esse projeto deva ser aprovado? Estamos na expectativa, na torcida, que ele será aprovado, ela será aplicada o ano que vem, a gente vai conseguir dar essa oportunidade para o nosso município crescer, para a população, para os investidores virem e fazer esse parcelamento de solo. Muitos aí querem comprar terrenos e aí, com certeza, vai estar expandido e a nossa cidade vai ter só a melhorar.